Quando você escolhe um carro desse tipo, um sedãzinho médio, aqui no Brasil, lá fora esse sedã seria um sedã pequeno, os abaixo desse seriam subcompactos, compactos, enfim. Mas é um sedã médio para médio grande aqui no Brasil. Uma das coisas que você procura, eu acho, é isso aqui, ó. Espaço interno. E nesse caso, eu sou grandão, ó. É bastante razoável, bastante bom o espaço, parece espaço de carro maior. Nisso, acho que os três estão mais ou menos empatados, os principais concorrentes, que são o Honda Civic, o Toyota Corolla e esse aqui. Esse aqui tem uma coluna no assoalho, mas ela é tão pequenininha, tão baixa, que não chega a ser incômodo. Para dois adultos aqui atrás é espetacular, pode ter mais uma criança aqui, que também sem grandes apertos, apoio de cabeça para os três bancos, cinto de três pontas na posição do centro também, que eu acho que hoje em dia é uma coisa que tem que ter em qualquer carro, seja de qualquer categoria for, por uma questão de segurança. E um acabamento muito bom, é muito agradável ao toque, muito certinho, muito bacana. Uma das coisas que me impressionou mais positivamente nesse carro foi a qualidade do acabamento e o estilo interno aqui, uma coisa de muito bom gosto. Bem discreta, bem careta, porque eu acho que é a proposta desse tipo de carro, desse segmento. Mas ele passa sempre uma ótima impressão de acabamento, de qualidades materiais. O painel parece até acolchoado, não é um plástico, mas é um plástico ótimo para top, para o toque. Ele é cheio de recursos, ele, por exemplo, não precisa de chave para ligar, né? Ele é keyless para abrir as portas, para fechar as portas, você não precisa dar chave para nada. Tem uma ótima multimídia aqui com GPS, super bacana, bem visível. O desenho do painel é bem agradável, tem um câmbio automático CVT, que a gente vai dissecar ele um pouquinho melhor depois, mas também é muito interessante para a proposta do carro. O computador de bordo, eu gostei bastante, ele melhorou muito os carros da Nissan. Não tinha um computador de bordo tão bacana, esse aqui tem, inclusive, uma análise gráfica de consumo. É um negócio bem sofisticado, bem bacana. Não gostei desse volante aqui, eu não entendi. Esse volante aqui é exatamente igual ao que tem no Versa, no March, nos carros mais simples. Mas em vez dos carros mais simples parecerem mais sofisticados, porque tem o volante do Sentra, é o contrário do Sentra que parece ter caído de categoria. Esse volante aqui, especialmente esses comandos aqui de plástico, esse plástico não combina com o resto. O resto é um padrão muito bom, parece de carro de categoria superior, e isso aqui parece de categoria inferior. Se eu fosse mudar alguma coisa aqui, seria isso. Mas a principal novidade desse carro, você não vê exteriormente, porque é um controle de tração de estabilidade novo, que instalaram nele, de série, que você só encontra normalmente em carros de categoria mais alta. Não sei se vocês vão se lembrar disso, mas enfim, eu vou explicar de novo. Existe um sistema que corrige a trajetória do carro, freando as rodas separadamente, automaticamente, de acordo com a trajetória, de acordo com a curva que você está fazendo, e a velocidade para o carro não escapar e não perder o raio certo da curva. A entrada da curva, o ponto. Isso funciona com as pinças de freio em cada uma das rodas. As rodas desse carro são freadas todas com freios a disco. Tem uma central eletrônica que avalia a trajetória, e em caso de necessidade, segura uma roda para o carro dar aquela guinadinha e apontar na direção certa. Geralmente são carros mais caros, mais sofisticados, que tem esse sistema. Esse, eu acho que é o primeiro carro dessa categoria que tem esse sistema, que é uma segurança muito grande, é um negócio muito bacana. Obrigado. 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 Obrigado.